Pois é, meus amigos, segundo as últimas informações que tivemos pelo Motul, informações oficiais, a TVS tem planos plausíveis e muito fortes pra chegar aqui no Brasilzão e tudo indica que novos modelos surgirão. Mas se eu falar pra você que a TVS tá trabalhando numa nova Trail puro sangue... Como é bom, como é bom! Vem comigo que eu conto pra você pra dar uma bora! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marley, gente, é o seguinte, 19, nunca foi 20, porque hoje pela manhã eu vi pelo site de notícias indianas o mais relevante lá na Índia, falando a respeito de um novo lançamento da TVS que poderá chegar ainda esse ano ou no comecinho de 2025, né, pela TVS. Quem lembra da Ronin? É, meus amigos! Quem lembra da Ronin? A Ronin é uma moto que tá sendo aguardada por muitas pessoas aqui no Brasil e eu posso afirmar pra vocês que o pedido de muitos, que era uma Trail na base da Ronin, né, que eu já vi comentários aqui no canal, parece que vai ser realidade, meus amigos. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, fotos, vídeos, tudo certinho, tá? E os componentes que mudaram nessa moto e os que mantiveram também, que vai ser muito bacana, beleza? Lembrando, se você não tiver inscrito, pelo amor de Deus, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, trazemos vídeos de todos os dias com as mais recentes novidades, que agora eu tô em tempo integral aqui no canal. Então, toda notícia que sair lá, de forma instantânea, eu vou trazer pra vocês aqui no Garage Notícias. E se você for comprar sua moto, faça o seguro pelo Correta Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala o que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora, padrão, aqui eu tô ansioso, bora! Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Rushlane, e aqui já começa TVS Ronin SCR patenteado. E é concorrente da X-Pulse e da Honda CB350X, que são rivais dessa moto. Aqui a gente já pode ver um pouco do esboço que vai ser esse lançamento da TVS lá, tá? E o site Rushlane, eu gosto muito desse site porque ele dá muita informação e eles são muito completos. Eles não deixam pontos, pontos sem vírgula, e eles não ficam repetindo muito, coisas que a gente já sabe, tá? Então aqui ele já fala, o motor de 220 cilindrados será mantido no TVS Ronin Scrambler, com alterações de design que o transformarão em uma máquina voltada para o off-road, tá? Em meados de 2022, vimos a TVS se aventurando em territórios desconhecidos. Estamos falando sobre a Ronin. Quem não sabe, a Ronin em 2022, né, foi lançada pela TVS e foi aprimorada ainda mais com o decorrer desses anos pra cá. E a gente pode ver que é uma moto que tem uma aceitação muito grande, a galera gosta muito da Ronin, é um design muito da hora, mas agora a TVS pegou um projeto que já era feliz, já tinha ali a sua aceitação bem interessante no mercado e agora tá trazendo uma trail puro sangue nessa base, tá? E aqui falar mais sobre a TVS, no que diz respeito a vendas, a Ronin não é um veículo de alto desempenho. A TVS pretende mudar isso, criar uma versão off-road. Quando lançado, ela enfrentará os próximos Hero Expulse 210 e a CB350X. Olhos atentos teriam percebido que essa mesma motocilé patenteada já foi exibida antes. Então o que que tá acontecendo? Eles patentearam essa moto porque há um tempo atrás a equipe da TVS fez uma trail ali pra meio que só pra expor num evento, né, na mesma categoria da Ronin, só que eles não tinham patenteado, eles não tinham feito nada a respeito. Só que agora, além de patentear essa moto, eles confirmaram a fabricação dela. E vai ser uma edição totalmente especial, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Suspensão invertida, tudo mais. Eu vou colocar o teaser dela na tela pra vocês darem uma olhada, tá? Porque eu peguei também o trailer, tudo certinho pra vocês verem e pra vocês acompanharem com mais detalhes. Quando vocês estão vendo, são rodas raiadas, suspensão invertida, o motozão é o mesmo da Ronin, assim como o tanque também é o mesmo, só que os custos são maiores das suspensões. A balança, pelo que eu vi em alguns youtubers indianos falando, uns falam que a balança é de alumínio, outros falam que não, a balança é de ferro normal, tá? A gente pode ver dois escapamentos, olha a ponteira lá em cima, saída dupla, ficou muito linda, muito bacana, tá? Como vocês podem ver, eles estão falando aqui, poderá ser um dos maiores lançamentos na Índia pra esse ano. E além dos garfos investidos, a gente pode ver que as rodas na dianteira são de aro 19 e 17, na tradição, com rodas raiadas, com uma trail puro sangue, tem que ser, né, padrão? É, tem que ser daquele jeitão, tem que ser da hora, e a gente já tá vendo que é um projeto muito feliz. Falando a respeito do motor, é o mesmo motor da Ronin. A Ronin tem um motorzinho de 19 cavalos, tá? E tem mais ou menos ali quase 2 kg de torque, tá bom? Então, é uma moto assim, que tem uma desvoltura bem interessante, e ela também vai vir mais leve que a Ronin, a expectativa é que ela chegue até 20 kg mais leve do que a própria Ronin no mercado. E pelo que tudo indica, a movimentação da ATVS no mercado externo. E aqui no Brasil, pelo que já foi apresentado pra gente, essa moto, segundo, olha, isso aqui que eu vou falar pra vocês agora, é as minhas expectativas. Essa moto, pra mim, no futuro, assim como a Ronin, também tem grandes expectativas de ser comercializada aqui no Brasil. Porque vocês sabem, o segmento Scrambler aqui no Brasil, né? Motos clássicas, mas retrô, tem uma crescente muito grande aqui no Brasil. Então, pode ser que no futuro eles realmente lancem. Assim também, que tem recursos no painel, como o painelzão, pra quem não sabe, é um painel TFT, que tem conectividade com Bluetooth, navegação passo a passo, alerta de chamada, notificação SMS e muito mais. E quando essa moto for lançada lá na Índia, eles estão esperando que ela chegue por volta de 180 mil rupias indianas. Ah, mano, mas quanto que dá 180 mil rupias indianas? Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês já o preço da rupia indiana, tá bom? Que 180 mil rupias indianas dá na casa de 10 mil reais. Você sabe que aqui no Brasil, o imposto come pra perna, então eu não esperaria que chegasse por 10 mil. Mas essa moto tem grande possibilidade de chegar abaixo de 20 mil reais se isso realmente dela vir aqui pro Brasil e a TVS realmente chegar por cooperação própria, porque eu acho que a chance disso acontecer é muito grande, porque já tivemos confirmação até pelo Mutu, meus amigos. Então, que a TVS tem grandes intenções pra chegar no mercado brasileiro. Eu acho isso excelente. Comenta aqui embaixo o que você acha, Padrão, sobre essa nova Trail que vai chegar no mercado e com toda certeza vai respingar aqui no Brasil no futuro. Ah, e outra coisa também que a galera tá deixando um pouco de lado é a respeito da própria TVS em si vindo pro Brasil. Isso significa uma concorrência muito absurda, é uma concorrência muito benéfica pra nós, consumidores, que queremos mais dinâmica, preços mais coerentes aqui no mercado brasileiro. E as indianas hoje, pra nós, eu acho que são as únicas empresas, né? As indianas que eu falo assim, as marcas são voltadas pra motos mais povão, entendeu? Tipo assim, Bajaj, TVS, né? Que não tem tantas motos voltadas pro povão, assim. Mas com certeza chegarão aqui no Brasil com preço muito interessante pro nosso mercado brasileiro. E com toda certeza vai causar um impacto a longo prazo no nosso mercado, porque as motos aqui no Brasil, você sabe que estão ficando inviáveis pra muitas pessoas, principalmente quando se trata de motos das binárias. As binárias estão complicadas. Preços exacerbados lá em cima, super inflacionados. E com o tempo, isso abre uma janela de oportunidades para as indianas que têm uma mão de obra mais barata chegando com seus produtos de extrema qualidade aqui no Brasil. Isso pra nós é excelente, porque eu já falei pra vocês, eu quero que o mar pegue fogo e que a gente coma peixe frito, beleza? Eu não tô nem aí se marca B, marca C, vai sofrer com isso. Eu quero que se lasque aqui, entre uma dentro da outra, que pegue fogo. Eu não tô nem aí, beleza? Então é isso, meus amigos. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Fui!